Chegando no patrimônio do Horácio Agora tem um radar ali, tem que passar só as 50 aqui Deixa eu ver se eu não estou em frente a uma garagem Não Já está escurecendo, mas eu vou tentar fazer um vídeo aqui Porque um amigo meu pediu Se não tiver nenhum curioso me olhando, porque sempre tem Olha, o patrimônio do Horácio continua no mesmo lugar A mesma coisa quase de muitos anos atrás Porém Você vai me dizer Se alguma coisa mudou Uma venda ali, antiga Eu não vou entrar lá para dentro, que não dá para mim Já está escurecendo também Mas é que eu vou estar só filmando aqui na beira da pista O negócio mais novo que eu notei aqui Acho que é o negócio de eucalipto que tem ali Não sei se você já viu isso Tem um radar de 50 ali Ali é a igreja E aqui tem um negócio de eucalipto tratado Onde o ônibus E o mais novo que eu acho que tem por aqui É esse negócio aqui Acho que é eucalipto tratado Se não me engano Mas basicamente é Aquela mesma pequena vila de antes Na verdade eu sempre passei aqui direto Nunca entrei para lugar nenhum Eu vou dar uma entradinha ali atrás Não sei se tem Mais rua, mais casa lá para dentro Mas eu vou dar uma entradinha lá para ver E aqui Eu acho que isso aqui é novo para vocês Uma empresa De eucalipto tratado Tem ali uns pezinhos de eucalipto Parece que é eucalipto Deve ser Já que se trata disso Vamos ver se eu consigo Chegar aqui perto Casa do eucalipto Casa do eucalipto Uma empresa Que vende o eucalipto tratado Para cerca Andame Sei lá Diversos fins Essas casas aí Não sei se já tinha Ou se está tendo agora Que eu não me lembro De ter Que eu não morei aqui Igual a vocês É um portão de eucalipto Pé de eucalipto Na casa de eucalipto Do eucalipto É só isso aqui que eu Lembro de novo Mas Eu não conhecia A fundo aqui Vou atravessar Antes que venha um caminhão Se bem que aqui Eles tem que passar Bem devagarinho Olha o radar aí Que obriga a gente A gente passar 50 E se não passar Toma na pleura Ali vai para o Calixto E o governador Valadrais E aqui vai para Resplendor Vitória Eu vou ver Eu não sei se ali Tem uma entrada ali Acho que deve ter uma rua ali Que vai lá para dentro Vou tentar dar uma volta aí Lá dentro Apesar de já estar escurecendo Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Deixa eu botar o cinto É para evitar Qualquer problema Vou baixar o vidro É a gente vendendo imóvel Vende-se esse imóvel E aqui do lado de baixo Nem uma casa nova Só tem negócio de eucalipto Esse comércio aqui Guará Guará Ateliê Guará que eu lembro É lá de Resplendor Não sei se está morando aqui Ali tem um negócio Um campinho de futebol Que já deveria ter Estão jogando uma bolinha ali Aqui parece ter um campo de bocha Não sei E aqui tem uma estradinha Que sobe Eu nunca entrei para cá Entendeu? Na verdade Aí Hum Cacete Regaceio Coisa Futebol feminino Tem tudo aí Vou dar uma parada aqui Lá para frente Parece que não tem casa também não Estão jogando um futebolzinho aí Não sei se na época de vocês Já tinha esse futebol aí Esse campinho deveria ter Sempre tem Toda localidade tem um campinho De futebol Aqui tem umas casinhas E aí tem umas ruas Com postos lá para frente Agora não sei se Se na época de vocês Já tinha isso Essas casinhas ali Pararaipororô Uns lotes aqui Atrás do campo Bem Eu não sei E para lá não tem mais nada Não tem mais nenhuma casa Nenhuma fazenda E para cá tem uma rua E tem algumas casas Mas também vai só ter ele na frente Parece Recanto do Horácio Deve ser um bar Deve ser um bar Um restaurante Alguma coisa aí Recanto do Horácio Pena que já está escurecendo Não dá para ver Mas é isso aí gente Eu acho que não Eu por exemplo Não tem nada a acrescentar Porque eu não Igual eu falei Eu sempre passo lá na estrada Passo para lá Passo para cá Não conheço nada Você que vai saber Se mudou alguma coisa ou não Seu pai também Tá bom Eu vou colocar esse vídeo lá No canal Como privado Privado não Como Não listado Aí vocês podem ver lá Espero Espero que eu esteja Contribuindo Para alguma coisa Ah uma informação Que eu não sei Se vocês estão sabendo né Você pediu para me filmar Da Capel Até aqui né Sim O que aconteceu Não sei quantos anos tem Que você foi embora A Capel Ela mudou de lugar Porque Foi feita uma represa Lá em Em Aimorés E essa represa Ela Ela Transformou A resplendor Em um lago né Então Tudo que foi ali Na beira do rio Ali Foi tudo Foi tudo desapropriado E a Capel Teve que mudar de lugar E há um ano atrás A Capel Quebrou Faliu Fechou Não tem Capel mais Então Não sei se você Quer que eu faça um vídeo Da Capel Nova Que já Está fechada Até aqui Ou da antiga Capel Até aqui Mas enfim Igual eu falei Eu não posso Eu não posso fazer um vídeo Dirigindo Com o celular na mão Então Eu também não tenho Uma câmera Para poder Colocar no carro E E fazer Tranquilamente Um vídeo Sem precisar de botar A mão na câmera Mas eu acho Que aqui Já dá para ser Você e seu pai Já Vê aí Se evoluiu Se não evoluiu Mas é isso mesmo Cidade pequena Evolui pouco Né Não é como cidade grande Que Cada dia Eles plantam um prédio Novo Num lugar Né Aqui também tem outra rua Que eu não sei Se tinha Parece que ela vai Só até ali Não sei E o pior Que está escuro Já né Não deu para me vir Mais cedo Para fazer um vídeo Legal Mas está bom Já dá para vocês Sentirem aí Eu vou tentar Chegar ali na pista E E dirigir um pouquinho Mais para frente Deixa eu tirar o meu chinelo De dedo Que eu só ando De chinelo de dedo E não pode dirigir Com o chinelo de dedo Colocar o cinto Eu vou tentar Fazer um vídeo Com a câmera na mão Em direção A Resplendor Em direção A Capel Antiga Que é na beira do rio Ali pela parte norte Eu não sei Se quando vocês Foram embora A Capel Já era No sul Na reta da laje Enfim Nem adianta mais saber Que a Capel Quebrou Faliu E agora Tem uma empresa Depois de um ano De fechada Tem uma empresa De colatina Que fabrica Manteiga Quero Quero Que vai Está tentando Começar A partir do mês Que vem Pegar o leite De Resplendor Todinho Começar Lá em Colatina Mesmo Mas já Começar A reformar Capel Que ficou parado Há um ano Trocar Aquelas peças Que enferrujou Né Que com certeza Muita coisa Enferrujou Estragou Deteriorou E Mas a intenção A intenção não O certo é que eles vão Começar Voltar A operar aqui Com essa nova Bom Agora já escureceu Também Danou tudo Não vai dar Para fazer vídeo Mais no escuro Né Ó Vem de Governador Ladares Vai Para Resplendor E a Capel Então vai ser Reaberta Entre aspas Com uma nova Nova bandeira Que a Essa tal Dessa Quero Quero De Colatina Olha Eu não sei Se vai dar Para ir Há muito tempo Não Mas Vamos tentar Aqui Porque esse celular Porque esse celular Porque esse celular meu Também tem um problema Faz um vídeo Muito longo Ele esquenta E o áudio Some E realmente É perigoso Dirigir com a mão Só Bom Bom seria Se fosse dia Mas Mas Não deu Não deu Quase Quase Que bom não deu Vamos ver se vai ficar bom. 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 Vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar. Vamos ver se vai ficar bom. Tchau. 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 Tchau.